Saneamento básico sob suspeita. As obras da rede de coleta de esgoto em Joinville implantadas a partir de 2005 estão sendo investigadas. A insatisfação dos moradores com o serviço de instalação dos tubos foi tão grande que uma CPI foi aberta na Câmara de Vereadores. A comissão vai investigar os financiamentos feitos entre a empresa Águas de Joinville e a Caixa Econômica. Os membros da CPI também vão apurar se os contratos firmados com as empreiteiras foram respeitados. As empresas deveriam instalar a rede e fazer o reparo nos buracos, mas em algumas ruas o serviço não foi satisfatório. Já outras ganharam pavimentação nova, o que não estava previsto. Indícios de favorecimento que, segundo o presidente da comissão, comprometeram o orçamento. Nós queremos saber, dar a resposta para a população, como vai ficar esses buracos todos nas ruas e por que foram pavimentadas algumas e outras não. E de onde vai vir esse dinheiro que está faltando agora, que aí a primeira estimativa que nós temos é em torno de 7 milhões de reais, que vão faltar para poder fazer a rede de coletora de esgoto. A companhia Águas de Joinville informou através da assessoria de imprensa que já encaminhou toda a documentação necessária e aguarda o mandamento da CPI para responder a questionamentos pontuais. A nova administração também deve abrir uma sindicância para apurar o caso. Cerca de 20 mil páginas foram encaminhadas para a comissão. Os documentos ocupam seis caixas iguais a essa. O relatório da CPI reúne fotos que revelam reparos malfeitos e até casas com rachaduras que podem ter sido provocadas pelas obras. A CPI tem 60 dias para investigar as denúncias, prazo que pode ser estendido.